E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing. Eu fiz uma compra no site da One Filmes. Eu trouxe bastante coisa e eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço deles. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Vamos começar com O Sorveteiro, que é um filme de 1995, dirigido por Paul Norman, que é diretor de filmes pornôs, mas esse é uma mistura de comédia e terror. O filme narra a história de um sorveteiro com atitude e hábitos estranhos, que aparecem num pacato bairro dos Estados Unidos, e a partir de então, misteriosos assassinatos passam a assolar a região. Quando um grupo de amigos decide investigar a vida secreta desse sinistro sorveteiro, descobrem que aqueles sorvetes saborosos podem estar sendo produzidos com vísceras humanas. O primeiro tratamento do roteiro foi feito em apenas três dias, e para a filmagem de várias cenas, eles utilizaram purê de batata ao invés de sorvete real, para não correr o risco de derreter por causa da luz ou das várias tomadas. E para reduzir os custos de produção, o diretor utilizou como locação sua própria casa e fez algumas participações nas cenas. Inclusive, seu filho também apareceu no filme. E falando em custo, você pode notar vários sapatos, tênis, all-stars aparecendo em algumas cenas. Então, a Converse patrocinou o filme. O DVD possui áudio em Dolby Digital 2.0 em inglês e português. As legendas estão disponíveis em inglês e português também. O Poço Macabro é um filme de 1981, dirigido por Lou Lillman, e conta a história de Jamie Benjamin, um garoto incompreendido, que tem como amigo um ursinho de pelúcia, e é constantemente vítima de bullying por parte dos seus vizinhos e colegas de aula. E seus pais ignoram o fato completamente. Só que ele acaba encontrando na floresta uma espécie de buraco. Um poço profundo cheio de criaturas demoníacas devoradoras de carne, que ele carinhosamente apelida de Trogs. E nem preciso dizer que ele tem uma ideia brilhante. Usar essas criaturas para se vingar de todos que maltrataram ele. O roteiro original é totalmente diferente do final, pois originalmente os Trogs eram para ser frutos da imaginação do menino Jamie. E a pegada era mais dark e violenta. Mas acredita-se que o responsável por essas mudanças seja o próprio diretor. E há rumores que George Lucas inspirou-se nos monstrinhos desse filme para criar os Ewok de Star Wars, o retorno dos Jedi. Mas nada foi comprovado e os Trogs agora fazem todo mundo rir. O Vampiro e a Bailarina é um terror gótico italiano de 1964, um clássico do gênero, e serviu como inspiração para vários filmes americanos e para filmes da Hammer dos anos 60. Dirigido por Renato Polselli, o filme mostra um grupo de bailarinas que ensaia por um espetáculo numa cidade do interior. E esse grupo acaba sendo aterrorizado por vampiros. Certo dia, Luisa e Francesca se perdem do grupo e acompanhadas por Luca, o namorado de uma delas, chegam num castelo de uma misteriosa condessa chamada Alda. Naquele lugar parece ter a explicação da origem dos vampiros sedentos por sangue humano. O longa foi filmado em um castelo de Artena em três semanas e os esqueletos utilizados nas cenas eram reais. Projeto Filadélfia foi dirigido por Stuart Haffel, com produção executiva de John Carpenter, e com Michael Paré e Nancy Allen no elenco, essa ficção autentista é baseada numa história real, ocorrida em 1943. Durante um experimento de invisibilidade na Segunda Guerra Mundial, um navio desaparece do porto da Filadélfia, e dois marinheiros são mandados 40 anos para o futuro, totalmente diferente do que a gente imagina, e se deparam com uma tempestade elétrica que parece estar ligada à chegada deles. E a missão é descobrir como voltar ao seu tempo, só que o futuro da humanidade depende desse navio. A marinha americana não contribuiu de nenhuma forma para a realização desse filme e não quis sua imagem vinculada à produção, pois não havia comprovação da veracidade desse famoso projeto. O DVD possui áudio Dolby Digital 2.0 em inglês e português, e as legendas também nesses idiomas. Vai, Espírito do Mal, é uma produção soviética de 1967. A trama de Vai acompanha um seminarista chamado Coma. Ele está voltando para casa com outros dois seminaristas, quando se pedem e acabam pedindo abrigo na casa de uma velha senhora. A senhora se mostra uma bruxa e faz de Coma uma espécie de vassoura, para ambos saírem voando. Por fim, Coma consegue escapar, mas antes espanca a bruxa, que se transforma em uma linda e jovem mulher. O DVD possui áudio Dolby Digital 2.0 em russo, e 5.1 em inglês e português. As legendas estão em inglês, português e espanhol, temas, biografias, filmografias, trailers de cinema e galeria de fotos. O Reflexo do Mal é um filme de terror dramático britânico-canadense de 1990, escrito e dirigido por Philip Heidley, e estrelado por Gemini Cooper, Viggo Mortensen e Lindsay Duncan. O filme fala sobre um garoto de 9 anos, Seth Dove, que vive na região rural de Idaho, com sua mãe autoritária de modos brutos e seu pai catatônico, enquanto seu irmão mais velho luta na Segunda Guerra Mundial. O longa acompanha as travessuras do garoto e seus amigos em cenários idílicos. O alvo preferido dos meninos é Dolphin Blue, uma mulher inglesa que vive isolada em uma casa nos arredores. Quando o pai de Cooper lê um romance barato sobre vampiros, Cooper imediatamente associa a figura mítica a Dolphin, crendo que, de fato, a coitada é uma vampira. O DVD vem com áudio apenas em inglês, em Dolby Digital 2.0 e legendas em inglês e português. Como extra, tem o trailer original de cinema. E veio esse card aqui com a propaganda de serviço de streaming da Dark Flix, especializado em filmes de terror. Duro de Prender foi filmado em uma prisão real. O longa foi dirigido por Rennie Harling, responsável por Duro de Matar 2 e A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos. A história se passa em 1956, quando Charles Forsyth foi condenado à cadeira elétrica por um crime que não cometeu. Anos depois, a prisão é reaberta, sob o controle de um novo diretor, um ex-segurança que estava presente na execução de Charles. Quando os prisioneiros são ordenados a derrubar o muro da sala de execução, eles, sem saber, liberam o espírito de Charles, sedento de vingança. O título do filme aqui no Brasil tentou faturar em cima justamente da produção estrelada por Bruce Willis, o Duro de Matar, de 1988, que havia feito um enorme sucesso de bilheterias no mundo todo. O DVD vem com áudio Dolby Digital 2.0 em inglês e português, e as legendas também estão em inglês e português. Foi produzido por Charles Bend e tem Viggo Mortensen no elenco. Bubba Holtep e o Rei do Rock vs. o Rei dos Mortos foi dirigido por Don Coscarelli, da série Fantasma. Esse filme seria uma espécie de história real do que realmente aconteceu com Elvis Presley, interpretado por Bruce Campbell, em sua luta contra uma múmia egípcia. Porque no passado, o Rei do Rock trocou de identidade com um de seus imitadores e acabou impossibilitado de trocar de volta. Assim, todos acreditam que o Elvis que morreu é o verdadeiro, quando na verdade era apenas um dos fãs do astro. O Rei vive agora num asilo pra velhinhos, onde faz eventuais apresentações. Seu melhor amigo é Jack, interpretado por Ossie Davis, também morador do local, que garante ser o presidente John Kennedy, pintado de negro pela CIA. Os dois valentes heróis geriátricos seguem normalmente suas vidas até que descobrem uma terrível ameaça que precisam impedir juntos. Uma maligna entidade egípcia que volta à vida e decide alimentar-se dos moradores da clínica. Os anfitriões eram o tesouro da época do VHS, famoso pela capa que reproduz o famoso quadro de Grant Wood. Os anfitriões contam a história de seis amigos que viajam em um pequeno avião num fim de semana e são pegos de surpresa devido a uma falha no motor e são obrigados a parar numa remota ilha. Procurando abrigo, eles são amparados por Ma e Pa e seus filhos, uma excêntrica família que vive na ilha. Mas o que começa com uma simples hospitalidade se torna uma terrível corrida pela sobrevivência quando um por um dos amigos começam a desaparecer. No elenco temos Rod Steiger e Ivone de Carlo e na direção John Hook, responsável por perigo na montanha enfeitiçada e a casa da noite eterna. Eu tenho esse filme VHS também, lançado na época pela Luke Filmes. Ele é muito nostálgico. Finalizando essa compra, Zoltan, o cão vampiro de Drácula. Um clássico do terror, muito popular nas exibições do SBT, sobre dois soldados que na Transilvânia mexem numa tumba e acidentalmente libertam Zoltan, o cão vampiro de Drácula, e o servente imortal do conde que cuida do animal. Os dois seguem para os Estados Unidos à procura de Michael Drake, o último descendente de Drácula, que não sabe de sua ascendência. Pelo caminho, o servente e o cão deixam um rastro de morte e sangue e transformam outros cães em vampiros. Ao mesmo tempo, são perseguidos por um caçador de vampiros. Mais um clássico para a coleção. Música Música E o que vocês acharam da minha pequena seleção de filmes? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho